O cara já quer chegar é tudo... Não sei como saber qual que é o lugar dele, mano Ah, só pousa aí, meu amigo Que tu chegar pousando já é um mó adianto já, velho É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Isso, vai pousar à toa, olha, 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 olha Calma, calma, não, olha essa... Caralho, que trancou a roupa Olha o que? Olha o que? Olha o que? Tiro? Tiro pra cá, é, filstro Tiro pra cá, mano, velho Caralho, fudeu Eu nem vi de onde que vem, tira Eu nem vi de onde que vem, tira Tiro pra cá Vão mal cortar Não, vou Não, vou Não, tô com, não. Vou comer já, coi Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma Ta macuai Ta macuai Toda macuai Tchau.